E aí Por geral na Tori, por geral na Tori, a Tori está sem Stag Tá compreendendo? Boa, boa Essa arma está muito na rola Seguindo, me quero Agora não consegue Puxa, puxa Puxa Mas eles vão correr choque Eles vão correr choque Nossa gente, está muito demorado Caraca, está muita gente Sem gauge Puxa, puxa Tem gauge Existe, existe Mas é uma donation Aí desmontou Mas puxa então Puxa, puxa, puxa 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 Agora A gente tem que puxa Naota Veja Puxa Puxa Ajuda 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 O próximo programa é o CW, vocês não tão me escutando, rapaz. Vai vingage no CW agora. Bate o food, bate e resiste, bate e resiste. Vai vingage muito forte no CW. Já foi, já foi, já foi. Puxa aí, puxa aí, puxa aí. Puxa CW agora. CW, rapaziada, é CW. CW, pô, na fronte, pô. Nossa, não importa, CW. Puxa vocês aí, puxa vocês aí, agarretador. Passa no meu shield, vocês vão morrer, velho. Passa no meu shield aqui, vocês. Tem que puxar CW, passa, passa, passa. Tem muito forte meado comigo, tem muito forte meado comigo. Vai vingage foi esse meado, vai vingage deles. Dá grupo, gente, a gente precisa de ajuda na ponte de água. Se tiver muito reconhecimento. Vai vencer no meu campo. Vai vencer na ponte. Vem ali na moral? Vem ali aqui, venda, venda. Já vem ali. Se de um veneno aqui, planta. Mano, a gente fica expolhendo um ave. Puxa um N-A. Puxa um N-A. Fuma N-A. Todo mundo N-A. N-A, N-A, para de ir por esse ping aqui, velho. Escreve. Todo mundo N-A, todo mundo N-A. Puxa, a gente tem que matar outro. Puxa o ENE, todo mundo. Puxa o ENE até o infinito. Ajuda o Lord, ajuda o Lord. Coração, mata o Coração, mata o Coração, J.R.S.S. Mata, 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 J.R.S.S. Cuidado a louca, vai para o ENE. Puxa o ENE. O ENE, puxa. Eu preciso de cura, preciso de cura. Eu estou mantendo a punha. Muriel, Muriel, Muriel. Muriel, 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 Muriel. Muriel, 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 Muriel. Segura a nossa cidade, sabe? Ai, Muriel. Mata, 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 porra. Matou, matou, se preparou. Eles estão vindo da cidade. Eles estão vindo da cidade. Puxa o ENE, puxa o ENE, puxa o ENE. Termina a ENE, puxa o ENE. Tem que terminar a ENE. Puxa, puxa o ENE. Acho que a Bunga já deu co-out, tá? Bata o ENE, mata o ENE. Eles estão vindo da gente, rapaziada. Volta agora, volta agora. Volta, volta, volta. Volta agora, volta agora. Volta agora, volta agora. Agora puxa ele, puxa ele. Na verdade, tem que puxar em cima. Nossa, bate e resiste, bate e resiste. Sima, sima, sima. Hum, a gente tem que correr SE, todo mundo. Não, ME, todo mundo. Parou, parou de puxar, parou de puxar, parou de puxar. Agora a gente tem que correr. Se resiste. Agora puxa eles, mano. Agora puxa, agora puxa, puxa eles, mano. Aqui é o clipe, clipe. Puxa, 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 puxa. Agora puxa, puxa. Vou puxar SE no S, não lá em cima. Vai puxar no S, no S. Todo mundo quer o S. Menino, meu filho, eu tô brincando. Tem muito plano, tem muito plano na frente. Só puxa. Puxa, puxa. Bora, bora, puxa, puxa. Defende isso. Defende isso. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Se tiver sesura, mano. Não saiu de nada. Passa no xin de todo mundo e vai pra frente. Puxa, puxa. Não tem medo. Já deram o call out, tá? Call out deles. Não tem medo. Não tem medo. Não tem medo. Ele deve ter. Tomou tag. O jovem pegou. O amigo dele acabou de sair daqui. Eu vou tentar bombar ele, jovem. Vou tentar puxar lá atrás. Ele deu o jogo mesmo. Saiu do jogo. Não, tá dando nada. Ele bateu o imb. Cara, deu quando ele tinha um problema. Tô sabendo? Pode ser. Mas o amigo dele tá aí, tá? É praga, é praga? É praga, é praga. Eu acho que é veneno. Nossa. Tá escrito em combate. Só bate, só bate, só bate, só bate. Ele vai ter que entrar. Bate, 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 bate. Bate, 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 bate. 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 Vai fumar, mano. O logo deles pra SW, tá? Vai fumar, ó. SWA tá montado, mano. Deus, que trifo, mano. Bate, bate. Bate, bate. Bate, bate. 2-0. Cara, ele trashou nada. Eles vão engajar agora, eles vão engajar agora. Tem muito o plano deles no W. Obrigado. Eles vão engajar, eles vão engajar. Define isso. Vão engajar, hein. Vê que ter full silence, velho. Engajar também. Engajar possível. Pode ir, pode ir. É um principal de muito mal. Deu um, que Deus. Tem um firezinho aqui também, ó. Um firezinho rejeitando. Deu, foi. Tá morto, tá a mão. Tá muito mal. Tá muito mal. Correu. Esse cara, que tá... Esse cara que tá... Esse cara que não tá bem leve, e não sei que nada... Esse díguer barato é... É, dois díguer arrasado e ficar na porra. Nossa. Fica aqui comigo tá muito mal. Com cuidado. Com cuidado, com cuidado. Acho que tô bem. Caliente. Eu vou pra vi, esse vi... Esse esse ganho... Tipo, olha lá, na hora... A vez eles luten... Como é? Tem uma. Uma coisa que faz esse chat... Esse cara que tá comenta lá, cara. Todo mundo comenta lá. Todo mundo comenta lá. Caliente. Reparou hoje. A gente não tinha aparelho, tá todo mundo aqui ou não? Vai de engage, vai de engage, cuidado. Cuidado, cuidado, vai de engage dele. Entendi, entendi. Vai, vai, força, força aí. Ó, já perdeu. Força aí, tá lá no esse lado, esse lado tem um de novo. Tô no meio aqui já. Esse tem engage, eles vão engajar. Eles encaixaram, eles encaixaram. Bate resiste, bate resiste. Muito mal. Eu fiz uma silenciada, eu fiz uma silenciada. Viva a morte, viva a morte, viva a morte. E na tréculia também, entendeu? Tartu, Tartu serviu, né? Puxa, puxa, puxa. Não vai dar uns kill in ar aí. Vai ser um Tartuji ali. Ó, tem o Tartuji ali, ó, em cifra bruna. Já não tinha lá, né? Isso aí, fica lá. Poxa, é. Isso aí, gente! Puxa, né? Puxa, né? Maravilha. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, bateu em mim, bateu em mim. R$$$$%. Ele tem capa de do cagão, tá? Veneno, veneno, veneno. Foda-se. Nossa. Ah, foda-se o gajo. Eu vou tentar ele tá com a sua filha. É, é, é ou não? Eu vou tentar ele. É um chute, tem que correr mais. Tá nem fudendo que tá aqui a dele. Não vou te fudendo. É dele pra você, bobo. A gente vai pisando a dele mesmo? Não, matei, matei, matei. É, não. Não consigo. Cara, 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 cara. Tá montagem, tá montagem. É. Chegou? É, mano. Brincadinho. Põe, 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 põe. Põe, 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 põe. Põe, fecha a alvo. Não deixa ele... Põe, 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 põe. Põe, põe, põe. Fecha, fecha, fecha a alvo. Fecha, fecha, fecha a alvo. 3-10. 3-10. Está burra, põe, põe. Fala, põe. Uma da mar. É dele? Me deu 100. Me deu 100, né? Ele ganhou? Cris é 4x? É, eu não sou velha. É, eu acho quevidou falar a minha Verso? É, eu não sou velho. 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 É, eu não sou velho, velho. É, eu não sou velho. É a luz de velho, cara. Marcos, cara. E aí, a ver... DREAMERS! DREAMERS! Para, para, para! E aí, né? E dois anos e meio! VJM, mano... E aí, tá com a Lí? Tá mano, vamos fazer esse contente agora, mano! Vim? VINH, NÃO! VINH! VINH! Não vai nem ven... Agora foi! Peguei aqui! Pega um para o NG! VINH! VINH! Caralho! O que? Aqui, no S, no S! Está em BC! Está em BC! Está em BC! Vamos trepar aí! Vamos trepar aí! Mano, manda um veneno aqui! Caio! Chavalhinhas! Sao, por favor! Sao, por favor! Zang dela! Ôôôô! Veja o ana! Arregulado para realmente ficar bem desigida! Quando você ficar tão protegida... Obrigado.